E no primeiro dia de filmagem de Quarteto Fantástico, já tem roteiro vazado! Claro que a gente vai comentar, segura aí, depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, tamo de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo dedicado aqui a esses minutinhos comigo, não esquece de interagir com o canal pra você receber notificações, porque só quem interage com o canal, quem engaja aqui embaixo, é quem recebe todas as notificações de três vídeos por dia, mais a live, sete dias por semana. Mas vamos falar de Quarteto Fantástico, primeiro dia, hoje começaram a filmar, é engraçado que foi ao mesmo tempo que terminou de filmar o Superman, começou a filmar Quarteto Fantástico. E já apareceu um perfil aí, que se diz Insider, chamado MMM, esse perfil falou, eu sei o que tá rolando, e eu sei como vai ser o filme. Então agora chegamos naquele momento, né? Eu falo de roteiro vazado aqui, principalmente esses que saem assim, muito antecipadamente, com alguma desconfiança. Muitos estavam certos, tá? Já adianto. Quanto Manny tava certo, Mulher Maravilha 84 tava certo, Qual Mais Eternos tava certo, Sessão Skywalker tava certo. Então às vezes eu tô aqui zoando e a coisa acontece mesmo. Pra você ver que em um dos filmes era bom. Mas, mas, tenho aqui pra vocês o que acontece em Quarteto Fantástico. Então se você não gosta de spoiler, se você é sensível a spoilers, não precisa assistir. Depois que o filme sair, você volta aqui e confere se tava certo o roteiro vazado. Mas não é o roteiro vazado, são aqueles itens da história ali, que explicam mais ou menos como é que vai funcionar. E devo dizer que, apesar de muitos roteiros vazados serem esdruxos, escalafobéticos, esse faz uma tonelada de sentido na minha cabeça. Inclusive explica e simplifica um monte de coisa, ao invés de complicar. Porque o cara que vem dos quadrinhos, ele tá acostumado com a coisa mais intrincada, complicada, muitos personagens, muitas coisas acontecendo, e ele não pensa que a tendência no cinema não é expandir, ficar um negócio que só o quadrinheiro nerd vai entender. É simplesmente simplificar, trazer ali pro público geral. E eu acho que esse roteiro tem chance de ser real, cara. Tem chance de fazer, quer dizer, ele faz sentido e ele tem chance de ser por esse lado. Porque muita coisa tá casando, olha só. Ele começa com o Quarteto Fantástico, né? Quem é o Quarteto Fantástico? Eles não são de outro universo. Eles são do UCM. Ou eles são de algum mundo paralelo ali na linha do tempo sagrada. Eles são originalmente do UCM. Parece ser o meio-meia. E nas suas pesquisas, até então o Ray Richards é só um cientista brilhante, low profile? Por isso que ele nunca aparece, por isso que ninguém cita ele. Não é ainda a celebridade? Ele tá fazendo suas pesquisas lá, pá, pá, descobriram e descobrem a dimensão alterativa, um buraco de minhoca. Que pode ser, inclusive, a zona negativa. Que é algo recorrente nas histórias do Quarteto Fantástico. Então, através da zona negativa, ele embarca numa experiência com parte da sua família, e mais o Ben Green, pela zona negativa. E eles são bombardeados por raios cósmicos ou energia cósmica. E vão parar nesse universo maluco. Que se passa nos anos 60. Mas nos anos 60, futuristas do Jetsons. Com aquela tecnologia Jack Kerbiana. E eles caem lá, pô, tamo em outro universo, galera. E olha só, agora temos superpoderes. E eles são abraçados por esse novo universo. Eles fazem história nesse novo universo. Eles são os super-heróis desse novo universo. Eles são o Quarteto Fantástico. Aí eles viram o Quarteto Fantástico. Aí eles viram celebridades. Aí o Johnny Storm vira porta-voz do grupo. Porque eu não sei, porque só fala babagem. E eles são super-heróis desse universo retro-futurista que só existe ali. E aí outros personagens da Marvel podem aparecer nas suas variantes. Todos eles com esse estilo anos 60. Vamos lembrar que o diretor é o Matt Checkman. E o Matt Checkman já usou essa coisa retro pra WandaVision. Pode ser que nós tenhamos uma pegada de cenário bem parecida. E aí eles estão lá vivendo nesse mundo. Aí tem filho, nasce o Franklin, nasce a Valéria. Viram? É o Quarteto Fantástico, como se fosse os anos 60 de Stan Lee e Jacob. Mas aí acontece que Galactus invade o planeta Terra. E ele fala, pô, chegou a hora. Vou devorar esse bagulho. E a surfista prateada, a Shala Baal, que o roteiro confirma realmente que é uma surfista prateada, troca uma ideia lá com o Quarteto Fantástico e tal, pro Quarteto Fantástico liberar aí pro Galactus e tal, liberar essa mexaria. E a Shala Baal, arauto do Galactus, surfista prateada, descobre que o Reed Richard tá tentando refazer essa experiência pra levar eles de volta ao mundo deles. Pra levar eles de volta, sair daquele mundo ali Jetsoniano, anos 60 retrô, e voltar pro planeta Terra, meio ou meio, Marvel Studios, Marvel Universo, Universo Expandido, Universo Compartilhado da Marvel, o CM. E ela fala assim, pô, isso é uma oportunidade de ouro. E vai falar com o Galactus. Vai ser o X9. Ah, o caguete, dedo de seta. Né? O dedo duro. O dedo nervoso. Chega lá e fala assim, meu patrão Galactus, você não sabe o que que eu descobri. Olha o Galactus e fala assim, olha aí minha filha. O que que eu descobri, Galactus? Você não vai acreditar. Não vai acreditar por quê? Você não vai acreditar quando eu te falar. Não vai acreditar, mas já não vai falar não. Não, agora você fala, agora você já provocou. Agora eu fiquei curioso. Não, você não sabe o que que eu descobri. Não sei mesmo, você não me falou ainda. Então. Então. O Riddricha, que é um cientista lá da Terra, ele tá fazendo umas experiências e ele consegue te levar pra outro universo. Sabe o que significa isso? Galactus fala, banquete. Banquete é um outro universo cheio de planetas pra você devorar, meu amigo. É boca livre geral. E o Galactus fala assim, pô, isso muito me delerça, quase não sobrou um planeta aqui nesse universo. Já comi tudo. Tô cheio de fome. Ela fala assim, então vamos lá? Ele fala assim, já é, partiu. E aí eles vão enfrentar o Quarteto Fantástico, tentando roubar a tecnologia pra atravessar isso. Aí aquela Terra ali já, Galactus já virou. Aquela Terra ali já virou, agarrou esse feijão pra ele. Ele quer as iguarias que estão depois do portal. Olha a doideira. Aí nós temos o Quarteto Fantástico, de volta ao planeta Terra, vendo que tudo mudou, já era das maravilhas, com dois filhos com superpoderes. Eles vão chegar meio sem entender ou de tão, mas com um conhecimento tecnológico muito avançado. E fazendo máquinas malucas, e fazendo robô, sabe, carro voador. Então isso vai trazer pro CM essa coisa da tecnologia clássica do Quarteto Fantástico, que eu acho muito bom. Arrumar um jeito de fazer o Reed Richards entrar pro CM, ser do CM, e ao mesmo tempo ser brilhante. Eu tinha pensado que isso poderia ter acontecido no Quantum Mania. Eu até comentei aqui no canal, pô, de repente ali no mundo quântico, tá o Reed Richards lá aprendendo coisas, com a tecnologia avançada do mundo quântico. Quando ele vem pra Terra, ele traz essa tecnologia, ele traz esse conhecimento. Isso aí é melhor do que eles vindo nos anos 60, pô. A galera fazia foguete com garrafa pet. Melhor que ele vindo num lugar onde a tecnologia é mais avançada da Terra. Eles não falam se esse Galactus atravessa junto com o Quarteto Fantástico e vai parar no meio-meia. Vai parar no CM. Talvez não. Talvez o Galactus fique preso no Fantástico Overso. Tá lá, a Terra Fantástico Oversa foi destruída, mas o universo tá lá. Então o Galactus fica lá morrendo de fome, pô, uma fissura do caramba. E aí ele acha um jeito de atravessar. Quando ele acha um jeito de atravessar, aí vem a vingança de Galactus, que pode acontecer mais no futuro dos filmes, no CM, quem sabe até pra bagunçar a Guerra Secreta. É uma possibilidade. Aí ele chega na Terra, chega o Galactus agora, e ele tem que encontrar os Vingadores e falar assim, ó, vem cá. Chegamos. Mas nós trouxemos alguém. Trouxemos visita. O roteiro não fala do Robert Downey Jr. Talvez o roteiro tenha sido vazado antes do Robert Downey Jr. ter sido anunciado. Então deu tempo do cara colocar no roteiro dele o Doutor Destino, que não é citado. É citado só que outros personagens Marvels, Variantes, podem aparecer. Inclusive é citado o Topeira, em certo ponto. E aí, temos o Quarteto Fantástico, dentro do CM, já não existe mais o Fantástico Verso, e tem o Galactus que vem. E ó, detalhe, só existe um Galactus. Em todo o multiverso, só tem um Galactus. E agora, ele tá vivendo lá no Fantástico Verso, agora ele vem pro meio-meio do CM e vai complicar e vai bagunçar a reta final da saga do multiverso. E é isso aí, assim acaba o filme do Quarteto Fantástico. O que que você achou? Eu acho que faz sentido. Pior que eu acho que faz sentido, porque simplificam umas coisas que estavam complicadas na minha cabeça. Mas vamos ver se se paga. O que que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente vai de volta com mais assunto da Doutora Pop, depois do evento vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. 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 Tchau.